Os galócanos chacados, Faguinho! Flores, versos e marcas Será que não valeu, vou pôr em mim Flores, versos e marcas E aquele nosso amor, que eu venci, brilhava bom E diz o que aconteceu Será que o errado foi louco Porque você fugiu de mim O seu cheiro ainda está em minha roupa O seu beijo está marcado em minha boca Dizem que você se foi São demanças e nós dois E eu devia te arrancar dentro do peito Só quero ver se é o meu defeito A saudade está roida, mas não vai desistir Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu não amo você Quero te perder O seu cheiro ainda está em minha roupa O seu vejo da marca da minha boca Desde que você se foi Sua lembrança se gostou Eu te abrigo, te arrecado, entro do vento Mas o que é que esse é o meu desafio A saudade tá doido, mas o que é que se sumiu Porque eu amo você 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 E eu venho com 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 você